Ai, que saudade do meu Corinthians, gente. Botei até a camiseta aqui, ó. Cara, toda a minha vida eu não lembro se eu fiquei tanto tempo, mais do que um mês, sem ver o Corinthians jogar, né? Tô com muita expectativa, muito ansioso pra poder voltar a assistir os jogos do meu time. Que saudade de entrar na Arena Corinthians, sentir aquela vibração, uma energia inexplicável. Saudade de torcer, de poder assistir aos jogos, de sofrer junto. A torcida é sempre grande, o tempo todo, é o time que mora no coração. E a vontade de gritar gol. Meu Deus! Só de saber que quarta-feira tem jogão, Corinthians e Palmeiras, clássico, paulista. Mano, não tem o que falar. Toda a gente ama, não é de esforço, vai te ver jogar, vai te ver jogar, vai te ver jogar. Eu não vejo a hora de poder voltar ao campeonato esse time meio coringa. Vai Corinthians! Tamo junto, vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Tchau!